e seja muito bem-vindo ao canal do zpj informática e como vocês gostaram muito do vídeo que eu fiz sobre o controle que agora já tá com 200 aqui para esse ângulo aqui 247.566 views e depois eu postei um outro de como configurar o controle ele já tá batendo aqui em pouco tempo olha aqui três mil e o ângulo 3 3.075 o que eu resolvi fazer eu pedi um achar canivete nova você vai ver um box dela e depois você vai ver a montagem dela já que vocês se interessam tanto por essa parte de de tecnologia na parte de controle de carros porque não fazer a gente se vê num box e só lembrando vou deixar no card aí depois a montagem dele como que é feita a montagem desse controle canivete beleza acompanha o vídeo aí então vamos a um box e vamos abrir vamos abrir o pacote na hora mais alegre vamos aqui e opa foi vai me cortar vamos cortar aí vamos cortar e ver como foi embalado sem comendo é ver do kev shop eu vou deixar pra vocês eu link na descrição depois vocês clicarem e tá aqui ó chave canivete original olha que maravilha também que é mais que veio vem bem embaladinho plástico bolha para o pessoal que curte explorar e só e ver dentro dessa embalagem aqui ó a textura é interessante tipo assim é de qualidade né você vê que o material é bom entendeu e não tem muito do que fazer na questão do box né eu vou deixar um vídeo depois para vocês para vocês verem como é a questão da montagem por exemplo aqui vai ter que abrir e colocar meu controle aqui dentro meu controle é esse aqui ó como vocês podem ver aí ó já tá bem acabado né diferença de entre um e outro colocar os dois perto aqui e olha aí a diferença de um de um para o outro então esse é um box na verdade é um box é um pacote é plasticobics no plástico negócio e aqui posso trocar esse aqui também posso comprar de outro colocar da voxvagn chicro led tudo mais e eu vou fazer aqui um análise dele né você pode puxar para cá ó a qualidade cara é transvisivelmente assim ele tem muito mais qualidade que esse aqui ó esse controle eu vou abrir vamos ver se ele vai ser compatível eu te ensino montar no final desse vídeo beleza a gente se vê lá valeu e aí